Chagas, e durante o vendaval que foi registrado no fim da tarde deste domingo aqui em Sorriso e causou muitos estragos em diversos pontos da cidade, uma pessoa ficou ferida. Um rapaz que estava aqui na área verde, na companhia de uma garota, acabou sendo atingido na cabeça por uma telha. Isso mesmo, ele estava aqui no local, aproveitando a tarde de domingo, quando de repente começou a chuva, a ventania e sem ter para onde correr, sem ter como se abrigar, o rapaz permaneceu aqui no local. E quando de repente, do nada, uma telha que não se sabe de onde saiu, atingiu a sua cabeça, atingiu violentamente a sua cabeça, lhe causando um corte. O rapaz, então, conseguiu conter ali a hemorragia, conseguiu conter o sangramento e se dirigiu até o shopping, que fica aqui ao lado da área verde central aqui da cidade. Ele e a garota foram até a praça de alimentação aqui do shopping, só que ele acabou desmaiando, não conseguiu conter ali a hemorragia totalmente, perdeu sangue e acabou desmaiando. O corpo de bombeiros foi acionado, veio aqui no parque shopping Sorriso e fez o resgate do rapaz. Ele estava orientado, mas reclamava de formigamento nas mãos e nas pernas por conta do sangramento, da quantidade de sangue que ele estava perdendo. As pessoas perceberam que ele estava ferido, então acionaram o corpo de bombeiros que levou esse rapaz até o hospital regional de Sorriso. O que parecia ser apenas um corte superficial, deu um grande susto nesse rapaz, que felizmente foi socorrido a tempo e conseguiu receber atendimento médico. Há tempo, uma situação que poderia ter sido pior se ele não tivesse recebido o atendimento adequado, o atendimento necessário. Perigoso, uma situação bastante perigosa. Em casos como esse de tempestade, é muito importante que a gente procure um abrigo o mais rápido possível para evitar se tornar uma vítima, como foi o caso desse rapaz. Eu volto com você aí no estúdio com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Balanço Geral.